E aí galera, aqui é o Krasi, começando o vídeo de Not Tetris, já eu sou uma merda em Tetris e eu tô querendo jogar esse porque, sei lá, eu tenho vontade de usar isso. E eu não sei jogar Tetris, então não esperem em nada, tá? Esse jogo é muito bizarrês, meu. Vai, vai, como que vira isso aqui? Ixi, vira? Nossa, cortou o bagulho ali no meio, meu. Ah, é o W, ah, o W que vira. Nossa, que da hora. Isso, cara. Link do download e descrição, como sempre. Não tenho o que comentar, cara. Vou conseguir, agora. Nossa. Fala nossa até amanhã, cara. Nossa, você já conseguiu. Olha, eu já falando nossa aí, de novo. Nossa, de boa. Tô lá. Nossa, consegui juntar ali. Por que que eu tô falando? Então, o Bael, pra não ficar só falando nossa, nossa, nossa aqui nesse jogo. O Bael, ele não vai poder postar vídeo, porque a internet dele tá um lixo. Tipo, depois vai ter os vídeos normais, a rotina de vídeos, mas é só um problema técnico na casa dele, tipo, downloads. E ir do irmão. E, sei lá. E eu tô muito ruim, eu vou ter que ir de novo. Eu esqueço que é enter. Ó lá. Nossa, que bosta, pô. Esse jogo lixo, véi. Esse jogo aqui foi criado pelos mesmos criadores do Mario Portal, Mario. É tudo de graça, por isso que eu vou deixar o link na descrição, se não, se fosse comprado, eu não estaria com ele. Não, zoio. Eu não deixaria o link pirata, né. Eu sou um garotinho bom. Bom, bom. Oxi. Cara, não dá pra fazer nada nesse jogo. Eu não sou bom no Tetris normal, mano. Puta, que bosta. Ó lá, ó lá. Olha o sério, o bagulho. O bagulho fica louco. Ô, véi. O bagulho tá louco, véi. Não, filha da mãe. Pare de rodar. Você não pode rodar. Você não pode rodar. Vou rodar. Vai. Acho que eu tô falando muita bosta nesse vídeo. Então, já que meu Windows não grava som, eu vou fazer uma edição no Vegas. E vocês estão ouvindo agora a música do Tetris porque eu sou boss. Não, mentira. Porque o Vegas é boss. Que legal, cara. Que legal, cara. Eu sou legal, cara. Nossa, legal. Nossa, legal, velho. Nossa, legal. Legal. É sério. Se eles conseguirem fazer, sei lá, mano. Uns... Um milhão de scores, véi. Sei lá. Manda o CS ou bota vídeo resposta. Porque é foda. Eu ia conseguir fazer uma linhazinha, entre aspas. Pra botar tudo em cima. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, já era com a minha... Nossa. Autos nossos. Você tá vendo zero score ali? Não dá pra você deixar uma linha reta, mano. Então, eu acho que foi esse o jogo. Apesar de ser um gameplay pequeno, não tenho o que dizer. Então, é isso. Vamos lá. É... O vídeo vai ficar por aqui mesmo. Como eu disse, novamente. Gostou, clica em gostei. Gostou mais, favorito. Não, mentira. Se gostou mais, se inscreve no canal pra ver mais vídeos desses. Vixe. Aí... Nossa. Se quiser mais vídeos como esse, ou como Minecraft, ou como... Sei lá. Qualquer outro jogo. Clica ali no inscrever-se. Aí você se inscreve, obviamente. Aí você vê todas as atualizações na página inicial do YouTube. Fiz até um mini tutorial, mano. Muito obrigado, galera. Fala.